Olá, gente! Tudo bem com vocês? Vim aqui para mais um vídeo relatando a minha experiência com a ressonância harmônica. Estou na sétima onda, voltei com a RH. Para quem viu os vídeos anteriores aí, os meus seguidores têm me acompanhado, eu tinha pausado, porque eu estava tendo bastante catarse, minha cabeça estava bem conturbada e eu tinha dito que ia dar uma pausa. Então, pausei por quase duas semanas. Foi muito bom essa pausa, a minha vida voltou no eixo, eu comecei a raciocinar, a respirei um pouco, porque eu acho que estava sendo muitas mudanças, muitas conturbações aí e eu não estava dando conta. O que eu conto para vocês? Após esses 15 dias, eu voltei com a ressonância, as coisas começaram, né, já continuaram a evoluir, vamos dizer assim. E uma coisa que eu venho refletir aqui para vocês, eu parei de dar o meu poder a outras pessoas, principalmente na minha vida. Vocês acreditam que eu dava o meu poder para as outras pessoas? O que eu falo? O que eu quero dizer com isso? Que é assim, tipo, ai gente, será que eu faço isso? O que você acha disso? Ou às vezes eu conto alguma coisa da minha vida para alguém e a pessoa já vem dando pitaco, já vem dando opinião. E eu, ai, acho que é legal isso, por conta da minha insegurança. Então, na sétima onda em diante, eu comecei a perceber que a minha intuição, eu dou muito mais valor a ela, que antigamente eu não dava valor à minha intuição, porque eu não confiava nela e não confiava em mim. Tipo, eu tinha muita insegurança, então eu venho trabalhando essa questão da insegurança. E agora eu não dou o meu poder às pessoas, não. Se eu escolho fazer tal coisa, tudo bem, é a minha opinião. É a minha escolha. Então, se eu errar com isso, eu vou estar aprendendo com isso. Eu não coloco a culpa em alguém, porque antes eu sempre quis culpar alguém pelas coisas da minha vida. Então agora, as pessoas até dão opinião sem eu pedir. Eu agradeço, né? Mas eu foco agora na minha intuição, na minha opinião. E não deixo mais as pessoas julgarem ou criticarem a minha vida. Às vezes eu quero só contar alguma coisa pra elas, eu só quero, às vezes, contar. Eu não tô pedindo a opinião, sabe? E acho que não sei se vocês já passaram ou passam por isso, mas cuidado de dar o poder a outras pessoas, porque a vida é sua, é responsabilidade sua. Você sabe do que vai ser bom pra você. Você sabe se aquilo vai ser bom ou não. Porque, às vezes, o que é bom pra você não é bom pro outro. E, às vezes, aquela pessoa dá opinião achando que é da vida dela, mas a vida dela é de um jeito e você é do outro. Você pensa de uma forma, a pessoa pensa de outra. Então, assim, gente, e até pra gente mesmo isso. Quando a gente dá a nossa opinião pra outra pessoa, é muita responsabilidade, né? A não ser que a pessoa peça e você esteja confortável de opinar em algo. Mas o que eu tô percebendo é isso, sabe? Além de eu ter me distanciado das pessoas que eu queria me sentir associável, que eu achava que pra ser uma pessoa associável eu tenho que estar com várias pessoas ao redor. Isso, na verdade, só me esgotava, porque eu, como fui acostumado a ser sempre o filho único, então sempre gostei dessa estar só. E pode parecer estranho, porque você vê a maioria das pessoas, como pessoas estão em volta e mostram aquela felicidade que a gente vê nas redes sociais. E eu queria ser igual às outras pessoas. Mas daí eu comecei a ser como eu era quando eu era criança. Nossa, melhor coisa que eu fiz na minha vida. Parei de esgotar a minha energia. Minha energia não tá sendo mais esgotada. Não sei se é uma crença ou não. Mas não. Agora eu me sinto muito mais feliz, muito mais leve. Não tenho que ficar dando satisfação. Não tenho esse negócio de inveja. Não fico compartilhando a minha vida o tempo todo. Eu compartilho só de vez em quando. Só quando eu vou tomar um café lá de vez em quando. mas não tenho essa dependência de estar com alguém. Essa dependência de ter alguém que venha na minha casa. De vez em quando vem, tudo bem. Mas não tem que ser sempre, sabe? Nossa, isso tirou um peso de mim. Eu tô tão feliz. Porque eu tô buscando e tô me conhecendo, sabe? E eu gosto de ficar sozinho. Tipo, isso me faz muito bem. E sobre o poder pessoal. Então, assim, acho que as minhas reflexões sobre esse vídeo é isso. Tipo, assim, se você também tá assistindo esse vídeo, se você se, né, simpatiza com alguma dessas opiniões que eu falei, comenta aí. Coloca a sua opinião também. Se você não compartilha, né? Não acha certo o que eu falei e tal. Vamos trocar figurinhas aí. Mas cuidado com o poder pessoal que você dá pra outras pessoas, viu? Porque a vida pode fazer assim. Depois você fica infeliz com o resultado e você não sabe por quê. Quer dizer, você sabe, mas fica no esquecimento, né? Tá bom? É isso, gente. Bora pra cima. Tchau.